E eu queria que você me falasse se é real, se não é, enfim, invenção, tá? Pode ser? Pode. Então vamos lá, ó. Aquela mulherada reunida da seleção dava briga? Aquela mulherada toda dava briga mesmo? Às vezes, né? Briga por quê, Fernanda? Ah, briga porque uma não jogou direito, uma não treinou direito, assim, uma... Mas assim, coisas normais do dia a dia, né? Quando você convive muito, muita gente... E aí a TPM fica todo mundo junto, não fica? Tudo fica mais sensível com a TPM, então... Mas assim, o nosso grupo de 96, que foi da Olimpíada, se dava bem. As mulheres tomam algo para não menstruar? Nossa, essa pergunta é interessante. Para não menstruar? É, hoje você usa o chip da beleza, né? Você usa hormônios para não menstruar. Hoje tem muitas possibilidades. Usa DIU, hoje tem muitas possibilidades para você não menstruar. Naquela época não tinha. Naquela época a gente passava TPM mesmo, todo mundo menstruava. Normal. Nossa, essa gente, que pergunta é essa? Podia fazer sexo antes de competir? Por que que todo mundo passava essa pergunta? Dizem que fica com a perna mole, é isso? Não, é, todo mundo pergunta se faz bem ou se faz mal, né? Mas já comprovaram que faz bem fazer sexo antes das competições, né? Mas a gente não, a gente estava lá reunida só a gente, não tinha como fazer sexo, né? E você não pensa assim, ser capitã, assim, de entrar para o seu universo, não? Você aposentou de vez mesmo. Porque você sempre foi muito estemida, mesmo se amamentando, você nunca desistiu, né? Porque anos você ficou nessa profissão, né? Se dedicando ao esporte. Agora, se eu errei minha vida no esporte, hoje é só ligado à saúde. Hoje, o que eu mais gosto de fazer é ajudar as pessoas a terem saúde. E foi muito lesionada, assim? Porque machuca muito, né, Fernanda? Muito, joelhos. Quais problemas, assim, que você teve? Com a malácia nos joelhos e pescoço, porque eu fui levantadora. Imagina quantas vezes eu fiz isso aqui, ó. Milhões de vezes. E a verdade é que você começou a cuidar mesmo da sua saúde por causa de um dente que quebrou o seu dente? Que história é essa? É, eu usava o implante hormonal, que é aquele chip da beleza que as mulheres usam. Pra não menstruar e a reposição hormonal. E eu usava gestrinona. A gestrinona é um hormônio, não é bioidêntico. O corpo não produz. É fabricado. E aí, devido a esse hormônio, quebrou um dente meu, quebrou, eu consertei, quebrou, eu consertei. E foi na época que você estava depressiva? Isso. Deve chegar a ter uma depressão. Daí eu estava tomando antidepressivo, a vida estava sem cor, estava tudo desanimada. E essa depressão, assim, como que foi pelo fato de você ter parado de jogar? Acho que juntou tudo, né? Acho que foi juntando tudo. Essa coisa de se aposentar, de sair do esporte. De aposentar, de não ter nada. Ai, o que eu vou fazer agora? Eu estava no casamento super bem, mas faltava alguma coisa, né? Pra me preencher. Você tinha pensamentos, assim, ruins? É, pensamentos ruins, desânimo pra levantar da cama. Hoje eu levanto seis horas da manhã, já estou na praia. Imagina a diferença. Quanto tempo, que período, assim, que você ficou depressiva, Fernanda? Fiquei uns oito meses. Nossa, é bastante tempo, né, Fernanda? Tomando antidepressivo. E aí que tudo mudou. Quando eu comecei a fazer essa reposição hormonal bioidêntica, que é o que o seu corpo produz, aí tudo mudou e começou a mudar. E hoje eu estou ajudando muita gente com isso, com outras dicas de saúde. Tanto é que eu fiz um... O meu canal chama 14 Minutos de Saúde com o Fernanda Venturini, ó, Dani. E tem sempre uma mensagem... Deixa eu ver a mensagem. O lado bom da vida é você quem faz, é verdade, ó, já coisinha pra comer, ó. Ai, que gostoso. Uma comida fit, uma comida saudável. E são 14 minutos de coisas que você vai... São entrevistas com médicos, toda quinta-feira, 8 horas da noite, no YouTube, no meu canal 14 Minutos com o Fernanda Venturini, que todo mundo, quem quiser, se inscreve, bota lá o sininho pra tocar, são médicos de várias, todas as especialidades.